Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no Cheetah 5 Mods e hoje estamos com essa BMW M4 2024 galera, a nova BMW M4. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu, vamos dar um 360 nela aqui, olha essa traseira, esse escapamento galera, olha isso mano, linda demais. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, tá? Também se inscrevam lá no meu canal secundário que é o Samuca Plays, é o primeiro link na descrição, se inscreve lá porque lá eu estou trazendo os jogos de modo Store em 4K, 60fps, na melhor qualidade possível. Então se inscreve lá no meu canal secundário Samuca Plays, fechou? Link na descrição. Bora então galera, fazer uma baguncinha com a polícia e vamos dar fuga com essa BMW M4. Vamos entrar nela, olha isso galera, olha o interior desse carro, muito bem feito né, parece até aqueles carros do Forza Horizon, olha, vamos acender os faróis aqui ó, olha o close galera. Nossa, é bonita viu, antes eu tinha um certo preconceito com essa frente da BMW, tá ligado, com essas grades enormes, parecendo dois dentões né, mas hoje em dia eu teria uma dessa aqui com certeza viu galera, com certeza mesmo. Então vamos embora, vamos saindo aqui, estamos aqui na região da gangue dos balas né, estamos jogando em 4K, 60fps e lembrando que eu estou utilizando o modo gráfico quanto faz, fechou? Galera, vamos passar um posto de gasolina, qual foi irmão? Os caras vão caçar a treta já? Valeu! Ó, os pipoco? Ó, que delícia! Esse pipoco insano ali. Ok, abastecendo o carro. Beleza galera, prontinho. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um assalto ao carro forte, até ia fazer um assalto ao banco, mas eu estou dando um tempinho né, eu fiz um assalto no Banco Central, Banco de Palaito Bay e o Banco de St. George, então hoje a gente vai fazer um assalto aí no carro forte. Já vamos tentar localizar um carro forte. Localizamos galera, let's go hein. O carro forte está, deixa eu ver aqui a distância desse carro forte. Ah, ele está bem aqui perto da região da Grove. Vou parar aqui, vou tomar um refrau mano. Nossa, o Franklin já está nesse pique aqui. Vamos tomar um refrigerante, só para recuperar a vida. E a vida está muito baixa. Beleza, temos 4 minutos para poder interceptar o carro forte, está bem de boa. Tem que olhar se tem bomba adesiva, tá? Se não tiver bomba adesiva a gente não consegue explodir o carro forte. Agora sim, está ok, metralhadora na mão. Pistola automática né, metralhadora não. Vamos usar essa pistola automática aqui. Vamos embora. Bora M4. Parece que já está anoitecendo galera. Parece que o carro forte está na avenida principal né. Vinha expressa ali ó, ele está indo embora mano. Tinha que subir galera. Tentar pegar ele lá na frente, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Eu trombei com ele aqui já galera. E aí, sua polícia. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cara aqui mano. Um cara de gangue aqui ó. Nossa senhora, muito carro, muito carro velho. Galera vai dar B.O. Peraí que eu vou tirar minha B.M. daqui. Vamos lá. Lá não. Vamos lá. erto. Tem um cara muito carro. Parece que eu vou tá pelo fundo de baixo. Valeu, sei lá não. O que é isso. Parece que eu vou que haver aqui é indoor. O que é isso? Galera, eu tive que usar duas bombas, mano. Nossa senhora. Ok. Galera, eu tive que usar duas bombas. Que isso, cara? O headset parece que ele estava convergindo no máximo aqui, mano. Esses explosões, eu fiquei surdo agora. Tanque está cheio, galera. Que bagunça foi essa? Eu não sei como eu não morri. Eu ia morrer ali, eu já estava preparado. Mas eu acho que eu acabei ficando protegido porque eu estou sendo desligado. Favela, velho. Favela. Da onde que eu não vou dar fuga na favela, rapaziada? Está para nascer se a gente não vai para a favela do caminho agora. Vai, está correndo, hein? Mano, o M4 já pegando 200 km por hora. E olha que eu nem estou acelerando tudo. Eu não sei se esse pneu não está pronto de balas. Nossa senhora. Chegamos na favela do campinho. Uma ótima opção para a gente dar o pinote. No vídeo passado, a gente deu um pinote muito lindo com o Audi TTRS. Que foi onde a gente fez o assalto, né? Em St. George. Galera, o pinote foi daquele jeito. Olha o pinote. Subi na favela, mano. A polícia se perde porque aqui a gente pega os becos, ó. Entre becos e vielas a polícia se perde todinha. Olha o pinote. Olha o pinote já, galera. Estamos na favela, mano. Que isso. Coitada da M4. A M4 já está toda furada. Vou pegar o esgoto aqui que vai ser melhor. Bora. E lembrando, hein? Bora deixar o like para fortalecer a nossa série de GTA 5 mods. Para quem não sabe, GTA 5 mods, mano. É uma série que eu faço ela desde quando eu tinha me inscritos no canal, tá? É uma série bem antiga. Ela tem uns feedbacks bons, tem uns feedbacks ruins. Mas é uma série que eu gosto muito de fazer. Mentira que eu já fugi. Foi três estrelas? Tá, mano. A favela é boa demais. Que isso. Mano, acho que a fogo foi rápida, galera. O que a gente vai fazer? Vamos na Los Santos ali consertar o carro. E depois a gente vai tirar o trânsito, né? Para poder fazer o speed test. Eu já chuto que esse carro vai pegar, mano, uma M4 do nada. Eu já vou chutar, galera. Trezentos e... Trezentos e sessenta. Eu vi que eu dei uma acelerada nela forte. Ela já pegou duzentos quilômetros por hora. Não sei. Na vez ela pegou duzentos quilômetros por hora... Mano, eu vou chutar trezentos e sessenta. É o meu chute. Se bobear, pode pegar até mais, né? Los Santos Customs fechada. Volte mais tarde. Que isso, mano? A Los Santos tá fechada, galera. Não tem que ir em Ultra Los Santos aí não, né? Ah, mano. A gente vai ter que ir na Ultra Los Santos, rapaziada. Vambora lá. Galera, saindo aqui da Los Santos Customs, já consertamos o nosso carro. E também já tirei o trânsito do GTA V. Só que eu tenho que passar no posto. O carro tá só com o meu tanque. Vamos subindo aqui. Agora a cidade vai estar praticamente vazia, tá, galera? Porque eu tirei todos os carros. Aí fica fácil, né? Pra gente dar fuga na polícia. Nossa senhora. Agora tá correndo bem, hein? Pega 200 rapidão, mano. Eu acelero só até 200, galera. Porque eu quero ver essa velocidade final aí da nossa BMW M4. Beleza, chegamos aqui. Pronto, abastecendo, abastecendo. Ok. Carro abastecido. Vamos ver se ele vai pegar uns 360 km por hora. Dá pra descer aqui, ó. Beleza. Let's go, hein, galera? Vamos fazer um launch control aqui. Opa! Apertei um botão errado. Bora! Eu chutei 360. Vamos ver se vai ser isso mesmo. 180. Tá, poxa, mano. Nossa, rapaziada. Já foi 320. Opa! Limitou. 300 e... Não posso falar nada. Ela só tá acelerando. Mentira que eu vou acertar. Passou. 364. Mas ela tá limitada. Parece que é 320. Não. Galera, tá limitada 360, mano. Nossa, é essa que era pra mim acertar. Só que na descida, né? O carro acaba embalando mais. Eita, poxa. 372. No, galera. Quase 400 km por hora. Só que ela pegou uma velocidade a mais ali por causa da descida, né? Agora é a hora da verdade. Na reta. Bora, hein, M4. 350. Hora da verdade. Galera, eu vi 372. Ela tá limitada a 350. É uma verdade. Meu Deus do céu. Que absurdo, galera. Pegou os incríveis 372 km por hora. A nossa BMW M4 Competition. Nossa, ela é linda, né, velho? Deixa eu estacionar aqui nesse posto. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu de até aqui. Pra você que assistiu de até aqui, pode deixar aí nos comentários... M4 Abacate. A cor dela tá igual a cor de um abacate aqui, né? Na verdade, a cor interna de um abacate. Então deixa aí, ó. M4 Abacate. Pra mim saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Fechou? Então é isso. Vou finalizando. Falou e fui! Fui!